Alô Cidade Mas a colmeia do trabalho não tem atalhos, vai direto no assunto Se for preciso eu defender esta terra, pode ser até na guerra que eu morro brigando junto Se for preciso eu defender esta terra, pode ser até na guerra que eu morro brigando junto É todo povo unidos pelo progresso, é um sucesso pois quem luta sempre vence Os operários não coguem banco de praça e as outras classes tem raça provando ser exviência E o braço forte na lavoura colhe planta, isto encanta todo povo hospitaleiro É deste jeito que o país só vai pra frente, com o trabalho desta gente cresce o solo brasileiro É deste jeito que o país só vai pra frente, com o trabalho desta gente cresce o solo brasileiro Muito obrigado a meus fãs e minhas fãs, pelo carinho que me deram tantas vezes Eu voltarei para cantar nesta cidade, que grande felicidade se eu morasse com vocês O meu abraço ao prefeito e vereadores, programadores das duas rádios de lá Aos locutores também, meu muito obrigado Em Juipa, Guadourado, qualquer dia eu vou voltar